Oi, oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Baile Liana. Nesse vídeo eu vou mostrar as três batedeiras que eu tenho, tá? Que é a Arno, que é a Masterchef e que é a KitchenAid. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. E no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, será demonstrada as três batedeiras. Então, bora lá, tá? Começar pela Arno, tá? Quando eu adquiri essa batedeira, na verdade eu já tive duas antes dessa, tá? Uma que era da minha mãe, que também era dela, né? Que a gente, que eu usei ela bastante, foi a primeira batedeira que eu tive contato. O modelo era praticamente a mesma coisa, mudava só a cor, tá? A potência, a barulho, eu não senti diferença da que eu usei anteriormente. Então, vamos lá. A Arno é o seguinte, pessoal, ela é uma batedeira que ela é de plástico, tá? Essa parte dela é de plástico. Vou abrir aqui para vocês a batedeira, trazer um pouquinho mais para frente, tá? Ela vem, aqui eu, pelo menos as três que eu já tive, né? E essa daqui, ela vem com o batedor tipo fuê, que eu chamo. Vem com o batedor raquete, tá? E vem com o batedor gancho, que é para massa espécie. A tigela dela, quando eu fui comprar essa daqui, já tinha dois modelos de tigela. Tinha esse modelo aqui, né? De plástico e tinha também de inox. Mas eu optei pelo modelo de plástico até então, porque essa que eu tive também tinha um modelo de plástico, tá? Então, eu optei pelo mesmo. Mas venhamos que de inox é melhor, tá? Por quê? Porque na hora de você fazer a limpeza, ele é mais fácil de você fazer a limpeza. Digamos, eu quero fazer um suspiro. Se a minha batedeira, ela tem algum resíduo de gordura, por eu ter batido um bolo, alguma coisa assim do tipo, ou uma carolina, alguma coisa assim do tipo, provavelmente, se eu não lavar ela bem, passar um vinagre ou um limão, possa ser que ainda fique resíduos de gordura na minha batedeira. Isso atrapalha o processo, principalmente, quem for fazer macarrons, quem for fazer suspiro, ela acaba atrapalhando, tá? Então, assim, é uma batedeira que quando a gente... Ela, até hoje, eu uso ela muito bem, eu não tenho problema nenhum com ela, embora tenha bastante opções hoje no mercado de batedeiras, mas na época que eu comprei a mais comum e a mais conhecida aqui no Brasil era a Arno, entendeu? De um tempo pra cá, isso vem mudando, né? Eu vou ligar ela pra vocês. Bom, até o último dia que eu usei, ela tava ligando, né? Então, eu vou ligar aquela pra vocês, tá? Pra vocês terem noção de como que ela é, ela tá funcionando... Vou tirar o bol, porque eu não preciso acertar aqui o bol, né? Pra vocês verem como ela tá funcionando super bem, ó, legal. Então, esse meu modelo, esse modelo que eu comprei, ele só tem do 1 ao 5, tá? Porque na época, a que tinha o bol de inox, já ia velocidade 8, tá? A minha vai só do 1 ao 5. Então, eu vou aumentando gradativamente a velocidade dela, tá bom? Eu percebo que a rotação dela é muito boa, ela é bem veloz na hora que ela tá fazendo a rotação dela. O motor dessa batedeira, ela é de 300, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, mas o motor dela... Gente, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver se tá aqui embaixo... Isso! De 300 watts é o motor dessa batedeira, tá? Então, assim, ela é um motor que eu acho que seja bom. É um motor doméstico. Não aconselho você bater pão nesse tipo de batedeira, eu não aconselho, tá? Porque como eu te falei, ela tem essa parte aqui de cima, apesar de vir um gancho pra massas, que nem ele fala, que esse daqui, o batedor é pra massas leves, esse aqui pra massas médias, tipo se você quer fazer macarolina, alguma coisa, usar nessa aqui, certo? Fazer bolos também indicam nessa daqui, tá? E pra massas pesadas, eles indicam esse gancho. O que que acontece? Mas aqui essa parte de cima dela, a cabeça dela, ela é de plástico. Então, assim, quanto mais você forçar ela pra bater uma massa pesada, ela pode acabar trincando ou rachando. Eu já vi alguns vídeos de batedeira com esse tipo de problema. Vocês percebam que a minha, ela tá nova, a batedeira, entendeu? Ela tá novinha. Essa batedeira aqui, ela tem 8 anos de uso, tá? Durante 4 a 5 anos. 4 anos, eu usei praticamente só ela, só essa batedeira. Então, tinha ela pra fazer tudo, entendeu? Não fazia pão, porque eu achava que ela não ia suportar fazer uma massa de pão. Uma vez eu tentei fazer uma massa de panetono, como ela é um pouco mais, mais úmida a massa, né? Vai mais líquido. Mas eu senti que a coitada sofreu. Eu falei, não, melhor eu não insistir, tá? Aí foi isso que aconteceu. Eu simplesmente não quis mais usar ela pra fazer massas pesadas. Apesar que fala que ela é indicada pra esse tipo de preparo. Mas eu não indico, tá? Agora eu vou pra um modelo Masterchef. Pra vocês verem. Falando agora da Masterchef, tá? Foi uma batedeira que quando eu adquiri ela, eu adquiri meio assim, com o pé atrás. Por ser uma marca não muito conhecida por nós aqui brasileiros. Pelo menos pra mim não era, tá? E até mesmo pesquisando. Mais conhecida, até então, dessas batedeiras assim, era a Kitnate. E eu tinha muita vontade de possuir uma Kitnate. Mas, acabei adquirindo essa batedeira, certo? Como a gente ganhou um prêmio e um voucher na loja Masterchef. Então eles tinham essa batedeira lá. E pelo voto da batedeira, eu acabei adquirindo essa batedeira. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A princípio, foi como se eu estivesse comprando algo que tipo assim, tá, eu vou comprar porque tá lá na loja. E eu vou precisar de adquirir os produtos da loja. E eu queria ter uma batedeira a mais. Porque eu só tinha a Arno, certo? Então o que é que acontece? Acabei adquirindo a Masterchef. Me surpreendeu? Muito! Tenho essa batedeira há uns 3 pra 4 anos, tá? Essa batedeira aqui, ela é maravilhosa. Desde massa leve, massa intermediária, massa pesada, a batedeira suporta super bem. Então assim, eu tô falando dela assim com um orgulho muito, muito grande. E assim, ela é uma batedeira que ela vem mais completa, tá? Vocês vão perceber que eu vou mostrar aqui pra vocês. Antes eu vou dar uma levantadinha nela aqui, tá? Ah não, eu vou falar primeiro logo aqui dos componentes que vem com ela, tá? Essa batedeira, ela tem esse compartimento aqui. Deixa eu tirar aqui, tá? Deixar sem. Que eu ajusto... Eu não vou tentar apagar esse mico aqui, né? Mas assim, eu ajusto essa peça aqui, tá? Eu não vou tentar ajustar aqui agora com vocês. Mas essa peça, ela se ajusta aqui, ó. Certo? Or... É, eu falei pra vocês. Não é algo que eu muito uso... Que eu uso não, tá? Confesso que essa aqui eu já usei. Então essa peça, ela vai se encaixar aqui. Então esse aqui é um moedor de carne. Esse moedor de carne, ele tem outras peças, tá? Igual essa aqui, ele tem outras peças que eu vou mostrar pra vocês. Então eu ligo a batedeira normal, vou colocando a carne aqui, porque ela não tem esse suporte aqui, ó. Eu coloco a carne aqui e vou moer na carne. Qualquer tipo de carne que eu queira moer. Seja frango, seja carne de boi, seja carne de suíno. O que eu quiser, entendeu? Moe aqui, eu vou moer, tá? E junto com esse daqui, tem também esse daqui que é pra você... Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essa aqui foi o que eu falei pra vocês, tá vendo? Ela veio com mais duas peças, tá? Mais fino e o médio... Acho que não, esqueça que esse aqui é o grande, ó. Deixa eu tirar. É que eu morro de medo de me cortar com essas coisas. Ó. Então aqui, aqui é o grande, tá? Aqui é o fino. E o que tem nele aqui... Deixa eu tirar essa parte aqui pra vocês verem. O que tem nele aqui é o médio, tá? Aqui dentro tem como se fosse uma hélicezinha, que eu não quero desmontar, mas tem como se... Deixa eu ver se... Ah, não, ela tá fácil de desmontar. Vou mostrar pra vocês essa hélice que veio. Que é o que corta a carne, entendeu? Ó, ela tira aqui, ó. É fácil de limpar, tá? Aí essa lâmina aqui, ó, é a lâmina que vai moer na carne, tá? Então eu coloco aqui, encaixo aqui. Aí eu encaixo aqui, ó. Você pode colocar qualquer uma das três peças. E vem com isso aqui. É fácil. De modo que eu achei que ela é mais firme. Mas é super fácil de montar, tá? E lavar também. E tem também esse aqui de fazer biscoito, tá? E vem com isso aqui que é de encher linguiça. Nunca usei. Tem o que usar, né? Pra falar pra vocês. Esse aqui eu nunca usei. E esse mesmo suporte aqui é o que eu uso para empurrar a carne. Ou seja, quando você for empurrar a carne aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês lá, ó. Só você pegar aí, ó. E você não ter contato de você colocar a sua mão aqui dentro. Ele é bem fundo mesmo, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Ele é bem fundo e assim que você empurra a carne aqui dentro, tá? Então, esse aqui é bem legal porque ela já vem com essas peças aqui, tá? Já a próxima que eu vou explicar pra vocês, vocês têm que comprar separado. Agora eu vou levantar aqui a batedeira e vou mostrar pra vocês. Já vem também com esse anti-respingo, tá? Não usei. Se eu falar pra vocês, acho que eu nem experimentei isso daqui. Cheguei nem a usar, não. Falar a verdade, não. Porque, vamos supor, como ela tem uma velocidade muito boa, eu consigo dosar, parar, entendeu? São acessórios que, infelizmente, eu ainda não... Tem um acessório aqui que eu ainda não usei. Mas vamos usar pra testar, né? Aí, esse acessório aqui é o anti-respingo, que chamam, né? Vem com um batedor que eu chamo tipo fuê, né? Vem com um batedor gancho. Tá bem gasto, já. O que eu faço é usar, gente. Essa batedeira aqui, pra mim, ela é top. E vem o batedor que eu chamo de raquete, né? Eu acho, eu acho. Eu não sei quem é o fabricante dessa batedeira, tá? Eu acho que essa batedeira, ela me lembra bastante a Kenwood. O formato dela, o jeitinho dela, me lembra muito, muito a Kenwood. Eu não sei quem é o fabricante dessa batedeira, tá? E o bol dela é de inox, tá? É um bol muito bom. Assim, o que eu não gosto é porque ela é assim, né? Se ela fosse daquele tipo da outra que eu vou mostrar, tivesse um gancho aqui, era muito bom. Mas não tem, tipo uma alça, né? Do que essas duas, assim. Mas não interfere muito na hora de usar, não. Coloca a mão aqui, se acaba mexendo em tudo, é que o gancho facilita mais, tá? É um bol que eles chamam de antiaderente, tá? Como vocês... Vocês podem ver que não era pra ter me aparecido, gente? Eu acho que apareceu. Essa parte a gente corta, tá? Então, aí é um bol muito bom, tá? Gostei bastante desse bol. O motor dela, não sei se eu vou conseguir virar porque também ela é pesadinha, né? Mas não é leve, não. Ela é bem pesadinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o motor dela aqui pra vocês. Ah, tá de cabeça pra baixo, tá? Ela é de mil, tá? Todos os meus aparelhos são 127 volts. Essa aqui ela é de mil, a potência dela... Ai, ela é pesadinha, gente. Não é levinha, não. Agora eu vou colocar ela em funcionamento, pra vocês verem, tá? Ela tem a opção pulsar. Eu vou começar por ela, pra vocês verem, ó. Pra fazer esse procedimento, eu tenho que girar. Que aqui tem escrito... Deixa eu virar aqui pra vocês, porque não dá pra vocês verem, tá? Ah, acho que dá pra vocês verem. Se eu girar pra cá, é a opção pulsar. Então, cada vez que eu girar, ela pulsa. Se eu soltar, ela volta, ó. Ela volta a opção off, que ela já está desligada, né? Aqui, ela tem... Eles falam que a velocidade dela é de 6, tá? Vou mostrar pra vocês o mínimo dela. O mínimo dela é bem mínimo, tá? Muito bom. Percebam que... Nossa, é bem gostoso. E assim, o barulho dela... Posso ser que não agrade a muita gente, mas a mim não me incomoda o barulho dela. Eu gosto bastante. Depois de uns 5 minutos, 10 minutos que ela está sovando o pão, ela vai ficar bem... Ela fica quente. Não é aquele quente que você não pode com a mão. Você consegue com a mão, sim. Mas fica um quente bem ardido. Então, assim, quando eu estou fazendo massas pesadas, tipo o panetone, que fica sovando em média 20 minutos na batedeira... Só que assim, gente... 20 minutos não é na potência 6, não, tá? Quando eu deixo sovar na batedeira, eu começo com o mínimo, que é pra ir agregando os ingredientes. Fica no 2 e no máximo, fica no 3, ó. Vocês entenderam? Então, assim, ela fica... Eu coloco no 1, um pouco, depois eu subo ela para o 2 e acabo finalizando a sova no 3, no máximo no 3. Não tem necessidade de você sovar uma massa no 4, no 5, no 6, não. Entendeu? Porque a massa, ela tem que sovar lentamente. Você mesmo, quando está sovando na mão, você não passa na velocidade 2. Você pode até chegar no 3 ou no 5, uma velocidade comparada com a batedeira, mas você não vai aguentar isso muito tempo, entendeu? Então, assim, ela fica bem quente mesmo, de colocar a mão aqui, você sentir ela quente. Então, quando eu estou trabalhando nesse tipo de massa, o que eu faço com meus elétricos? Essa batedeira, ela nunca foi para manutenção. Nem a Arno e nem essas. Por quê? Porque eu uso no limite do meu produto. Ou seja, se o meu produto me oferece X, eu vou usar em X, ou seja, eu nunca ultrapasso o que a minha batedeira me oferece. Acho que é por isso que meus produtos não dão problemas. Eu não tenho produtos que não tenham dado problemas até hoje, entendeu? Em uso, de uso, assim, de trabalho. Não tem. Então, no caso, eu vou mostrar para vocês a velocidade 1, 2, 3, até chegar ao 6 e vou aumentando aos poucos, porque aí eu não vou conseguir falar com vocês. Observe bem o barulho que essa batedeira faz, porque o motor dela é muito potente. É de mil, gente. Então, assim, é uma batedeira que ela, por ser uma batedeira considerada, que ela não é profissional, né? Ela é uma batedeira de produtos artesanais, ou seja, para quem trabalha... Não é nem para quem trabalha, entendeu? É para quem ama a cozinha. Ela não é uma batedeira de pote, assim, de cozinha industrial, tá? Ela não é. Ela é uma batedeira para quem gosta de mexer na cozinha, vamos supor assim, tá? Então, a palavrinha fugiu, mas vamos lá. Vou colocar para vocês verem, tá? Gente, batedeira de uso residencial. Pronto. Foi, né? Dá para entender, né? Porque tem um tipo industrial e essa daqui ela não é. Mas tem um motor muito bom. Então, vamos lá. Aqui é o mínimo. Agora eu vou começar a aumentar. Aqui estamos na opção 4. 5. Opção 6. O máximo. A última opção eu gosto de usar para bater massas, tipo pão de ló. Eu vou precisar emulsificar os ovos com açúcar, que é a maneira que eu gosto de bater, ou somente os ovos. A opção máximo é a opção que eu uso, tá? Aqui eles falam que vai até o 6, mas tem o máximo também. Mas eu sei de uma coisa que é uma batedeira maravilhosa. Gente, é... Nossa, é sinceramente. É o... Quando eu falo para vocês, é o meu xodó. E olha que quando eu comprei eu achei que não fosse isso tudo, tá? Então, assim, deixando o meu xodózinho de lado, que é a minha batedeira MasterChef. Agora eu vou falar da outra batedeira que a gente adquiriu essa semana, tá? Que eu fiz até um box. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mostrando como que esse tipo de batedeira chega, tá? Foi diferente dessas duas, tá? Essa aqui não é aquela proteção toda que é aquela da Liviu, não, entendeu? Foi bem diferente. Mas eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou trocá-la de lugar e já volto. Troquei as batedeiras de lugares. Então, essa batedeira... Ela cansa um pouquinho, tá? Ela é bem pesada. Esse modelo que a gente escolhia da Kitnade, em relação à Kitnade Artesan, que é aquela pequenininha, né? Que é menor que o chapado pequenininha, mas também é grande. É menor do que essa daqui. Essa daqui ela tem elevação, tá? Aquela ou outra ela não tem elevação. Ela levanta o topo da cabeça igual a MasterChef e a arma. Essa daqui não. Essa daqui ela não mexe a parte de cima, né? Ela é por elevação. A princípio, pessoal, foi por conta do bol, tá? Esse tipo de modelo tem duas. Uma que tem seis litros e alguma coisa do bol. Essa daqui tem cinco litros e setecentos, tá? Então, assim, é um bol bem grande, né? Um bol bem... Bem robusto também. E os batedores que vêm com essa batedeira é esse daqui, que eu chamo de fuê, tá? Vem esse daqui, ó, que é o raquete. Percebam que são bem maiores do que as outras. E vem essa daqui, que é o gancho. Eu, particularmente, não gostei dessa cor não, tá? Eu prefiro quando vem de metal mesmo, inox. Eu prefiro. Eu prefiro. Do que quando vem esmaltado, tá? Porque esse aqui é um esmalte, ou seja, o inox, o ferro, eu não sei, tá por baixo, tá? Porque eu não sei do que é que ele é feito, depois eu vou pesquisar. E eles colocaram esse esmalte por cima. Fica bom? Ah, eu acho que sim, né? Porque o pessoal fez, modificou, então deve tá bom, né? Mas eu prefiro quando vem tudo da mesma cor. Porque, ó, olha só, pessoal, não tem nada a ver o branco com o vermelho, com... Sim, eu, particularmente, não gostei, tá? Como eu falei pra vocês, ninguém tá patrocinando o canal, então eu vou falar realmente o que eu penso do produto. Então eu não vou falar aqui que gostei, porque tá melhor, porque eu, realmente, eu não gostei. Se eu encontrar esse tipo de material deles para vender, que seja de inox, eu vou trocar, tá? É capaz que eu troque, que eu compre um kit desses dois batedores, por conta de achar mais bonito, tá? Essa batedeira também, como a Masterchef, ela vem com esse suporte aqui, ó. Suporte não, ela vem com essa entrada aqui, para você adquirir alguns produtos que se encaixam aqui. Como, tipo aquele... parece um silinho, né? Que é de passar massa de macarrão, vem um que é um espremedor de suco, que você encaixa aqui, né? Você tira esse pininho aqui, ó, aí encaixa o produto aqui, você torce de volta o pininho, tá? E você consegue usar usando o motor da sua batedeira. Eu ainda não comprei nenhum produto deles, não, tá? Ainda não adquiri nenhum produto que vá aqui na parte de cima. Então o meu interesse mesmo nessa batedeira, uma foi por conta da tigela, por ser grande, né? Ser bem robusta a tigela. Também sempre quis ter uma kit em rede, mas eu confesso que eu prefiro mais a Masterchef, tá? E eu prefiro mais. Essa daqui, a única vantagem que ela me dá em cima da Masterchef é o bol, tá? O bol dela. Vou deixar ela agora um pouquinho de lado. Um pouquinho pesado de se mexer, mas eu vou deixar ela um pouquinho de lado para vocês verem. Para retirar o bol dela, não é tão fácil não, tá? Igual as outras, que é só pegar e torcer assim um bol. Não, não é. Para retirar, você vai segurar aqui e vai inclinar ele como se você fosse para cá e para cima, ó. Aí o bol sai. É bem pesadinho, tá? O bol dela pesa um quilo. O bol pesa um quilo e cinquenta, uma coisa assim. Da outra, se eu não me engano, pesa oitocentas gramas. Então, essa aqui é um bol um pouquinho mais pesado, tá? E para encaixar, você primeiro encaixa esse outro lado aqui. Tem que encaixar. Primeiro aqui o outro lado. O outro lado está encaixado. Esse fininho aqui eu tento já encaixar nesse daqui, ó. Ou pelo menos na sequência, quando se fosse encaixar, tá? Pronto, encaixou. Aqui ela está encaixada, tá? Como eu falei para vocês, é uma questão de jeito mesmo na hora de encaixar. Agora eu vou ligar para vocês verem. Eu não vou deixar a batedeira elevada, porque não tem necessidade, eu não vou bater nada. E vou mostrar para vocês a potência dela. Lembre-se da potência da amastra-chefe, tá? Eu não consigo colocar as duas juntas agora, mas eu vou tentar fazer isso e eu não vejo. Ó. Vou colocar aqui, ó. Ó o um dela. E escuta o barulho. Quase nada, né? A outra, para vocês verem, o motor dela é tão potente que ela já começa já com aquele barulhão. Porque a arma realmente é escandalosa, né? Em relação às outras duas, a arma já começa já... Ela não tem o mínimo. Ela já começa já como se fosse um três ou quatro dessas outras batedeiras, né? Eu vou aumentando a potência dela aos poucos e vocês vão ver se bem, tá? O ideal de sovar a massa nessa batedeira é entre o dois e o quatro, tá? Mais do que isso eu não acho necessário. Mas aí vai questão de ponto de vista, né? Eu particularmente não acho que seja necessário. Eu quero sovar a massa, eu não vou bater uma clara, eu não vou... É bater um bolo, não é deixando a velocidade mais alta, né? Eu vou aumentar mais um pouco. Vou continuar agora aumentando. Perceba que eu consigo falar com vocês, eu acho que vocês estão me ouvindo. O barulho dela é mais suave. Ontem eu batia chantilly nela, tá? Eu gostei. Eu não cheguei a bater o chantilly aqui, ó. Eu deixei aqui assim, ó. Porque o chantilly... Ah, deixei no outro. O chantilly que eu uso, ele não precisa bater tanto, entendeu? Então eu gostei bastante dessa batedeira em questão do barulho, entendeu? Imagina que eu precisar usar essa batedeira, o quê? Dez horas na noite. Olha o barulho. Gente, a mesa quase não treme. Treme assim. Você não tem que pagar a mesa assim, fazer... Pagar o... Como é que eu falo? Não é bem ruído, né? Mas só que você sente a mesa como se pegar tudo ruído da batedeira, o som da batedeira aqui na mesa. Pode ser no tempo. A massa é certo, eu não sinto mais. Aqui é a potência máxima que ela vai desligar. Pra vocês verem a potência da batedeira. Então assim, pessoal, falando em kitnade e falando em Masterchef, comparando essas duas batedeiras, que são as que eu tenho hoje, eu daria uma nota 7 pra kitnade e uma nota 10 pra Masterchef. Mas assim, questões de uso que eu já senti até hoje em relação a Masterchef, entendeu? Não que a kitnade não seja boa, ela é uma batedeira muito boa, mas o motor dela em relação a outra, em relação também a motor, tá? Em relação a outra, a Masterchef é, vamos supor, é Masterchef, entendeu? Eu não sei quem é o fabricante da Masterchef, eu queria saber. Eu até dei uma pesquisada, mas eu não achei quem é o fabricante deles. Eu não cheguei a encontrar o fabricante deles, entendeu? Mas ela, pra mim, continua sendo das três, ela continua sendo a melhor, entendeu? Eu imagino que se eu fosse colocar aqui no pódio, seria a três, né? Seria a dois e ali seria a um, entendeu? E, assim, acho que muitas pessoas acabam... Imagina que a outra, que é menor do que essa aqui, a Artisan, né? Que eu não sei qual que é, mas é menor do que essa daqui, que essa aqui é a Pro, ela é menos potente do que essa daqui, essa aqui ainda é 500. A outra, se eu não me engano, acho que é 275, não chega nem a 300. Diferente do motor da Arno, tá? Porque a Arno, ela tem o motor e tudo e tal, a Arno não é de ferro, tá? Por ter 300. Essa aqui tem 500, mas você vê que ela é de ferro. Então, assim, ela esquentou... Eu fiz uma massa de macarrão nela também, tá? Então, assim, ela esquentou, que a massa de macarrão, ela é bem firme, ela é bem dura. Então, ela veio esquentar depois de cinco minutos sovando a massa. Ela começou a esquentar, mas no quente frio. Não é aquele quente. Já a Masterchef, eu percebo que ela esquenta um pouco mais do que essa daqui, em menos tempo. Ou seja, em menos tempo ela esquenta mais. Mas também o motor lá é de 1000 e aqui é de 500, né? Então, fazendo essa comparação, é até meio que injuncho. Tinha que ter outra batedeira da mesma potência pra poder saber, né? Esse parafuso aqui é bem interessante, tá? Pesquisando sobre ele, até mesmo no manual, quando chegou, eu fui dar uma olhada, dar uma estudada no manual. Se o batedor... Eu consigo regular aonde eu quero que o batedor dela encoste. Se eu quero que encoste mais, se eu quero que encoste menos. Então, assim, se eu quero que o batedor dela encoste mais, eu ajusto ele com uma chave de fenda, tá? Para um lado. Eu não lembro qual que é o lado, não. Ele acaba encostando mais no bol. Ou seja, o contato que o batedor tem, qualquer um deles, em relação ao bol, fica mais próximo. Se eu quero um contato mais distante do bol, aí é só eu ajustar de novo usando uma chave de fenda, tá? Eu vi que é fácil de fazer. Não cheguei a fazer esse processo ainda não, tá? Mas eu vi que era fácil de fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado, sim, desse vídeo. Lógico, né? Que foi feito mesmo assim de coração para vocês, entendeu? E para quem ficou comigo até agora, se inscreve aí, tá? Quer dizer, não esquece, tá? Dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos para vocês, tá? Então, tá, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. E logo, logo eu vou fazer um vídeo de uma massa de pão feita nessa belezura aqui. Porque os que eu fiz foi mais teste mesmo assim para mim, tá? Não cheguei a gravar, não. Mas eu vou fazer um vídeo de massa sendo sovada nessa batedeira, né? E vamos ver como é que ela se sai. Então, até a próxima, pessoal. Tchau! E aí 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 E aí